Técnico do Sampaio disse que oportunidades serão dadas para os jogadores que tiveram baixa minutagem e jogo diante do Sergipe pode ser crucial para a permanência de alguns jogadores e que alguns já estão definidos para a temporada. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, compartilhe, seu like é muito importante, faça os seus comentários aqui no nosso conteúdo, eles valem a tua participação aqui no Fala Galera. Torcida, o Sampaio Corrêa parece que já se mirou e tem que ser assim. As eliminações da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Maranhense, porque tem que ser assim mesmo, é vida que segue. E muitos torcedores ainda estão tanto quanto abalados, outros reclamando bastante da qualidade dos jogadores, as contratações que foram feitas para o início da temporada e pedem até que o presidente repense sempre o início de temporada. E nós também, já pedimos, olha, repense esse momento do Sampaio Corrêa no início da temporada, porque foi muito dinheiro perdido. Mas agora parece que tudo já passou, veio o patrocínio da Série B do Campeonato Brasileiro, em que o time tricolor, na verdade, vai ser uma equipe completamente, eu não diria completamente diferente, mas bastante modificada, em relação a que iniciou essa temporada de 2023. E vamos crer que seja dessa forma, mas que os jogadores que venham, venham com bastante qualidade. Mas não antes do técnico Eduardo Evaristo Pisa, ele colocar em campo jogadores que ainda não tiveram as suas oportunidades merecidas. Alguns treinaram, treinaram e pouca minutagem tiveram. E ele acena com a possibilidade de uma equipe diferente para esse confronto, mas mesclando com alguns jogadores que já estão confirmados para a próxima temporada. Quais os jogadores confirmados para a próxima temporada? Talvez aqueles que estavam na campanha da equipe na Série B do ano passado. Acho e creio que esses devem continuar. Muita gente contestando o Rafael Vila. Rafael Vila não é um mau jogador. Rafael Vila é um bom jogador. E eu repito aqui, está sendo colocado no posicionamento errado no Sampaio. Ele não é 10. Rafael Vila não é um homem com a capacidade de fazer o time andar. O homem pensante. Para colocar o peso em suas costas desta forma, eu creio que está tudo errado desde o ano passado. Porque você tem que ter um jogador de muita qualidade. E o Rafael Vila sempre brilhou e apagou. E a gente sabe que de origem ele não é o 10. Ele foi adaptado naquele setor pelo Léo Condé. E permaneceu, continuou. E ainda esse ano, o Felipe Conceição manteve assim. E chegou o Pisa, que está indo no mesmo caminho. Mas é necessário que você tenha a contratação de jogador de qualidade para o Sampaio Correia. Qual o time que o Evaristo vai colocar no confronto diante do Sergipe? Sim, creio que será um time bem modificado. Em relação àquele que levou a derrota para o Motoclube de São Luís. E acabou deixando com que a equipe ficasse fora das finais do Campeonato Maranhense. Porque lá atrás, no primeiro turno, perdeu para o Maranhão Atlético Clube. Então, essa reformulação, ela se faz muito necessária. Para que esses jogadores mostrem aquilo que não mostraram até agora. Para os jogadores que não tiveram a chance de entrar em campo. De ter uma minutagem maior do que a que tiveram. Alguns que entraram pouco tempo. E alguns que ainda nem vestiram a camisa do Sampaio Correia. E eu falo aqui do Patrick. É que chegou, cadê o Patrick? Ainda não entrou no time. Pelo menos que eu tenha lembrança, não. Então, vem aí o Patrick. Deve ter a sua oportunidade. Ficou ali apurando a forma física o tempo todo. Creio que está bem. E é o jogador que a gente precisa ver. Alguns que vieram, como o que veio do Afogados da Engazeira. Ainda não. O Vinícius, Cascais. Precisa mostrar um melhor futebol. Mas isso passa muito do conjunto. Do entrosamento com a equipe. Eu acho que a gente não pode ser muito duro para dizer que não serve. O cara estava marcando o gol lá. Então, vamos ver aí nesse jogo diante do Sergipe. Nesse tempo que o Sampaio vai ter de trabalho até chegar à Série B. Série B, o Sampaio só vai estrear, galera. Lá no dia 15. Programado para o dia 15. Diante do Atlético Goianiense. O Sampaio estreia em casa. No Estádio Castelão. Diante do Atlético Clube Goianiense. Então, estreando diante de uma equipe que não vai ser fácil. O Atlético Goianiense não é fácil não. De ser batido. É uma equipe que cresceu muito nos últimos anos. Inclusive, tanto foi assim que esteve aí por vários anos na Série A do Futebol Brasileiro. Ele está retornando agora para a Série B e isso acontece. Mas o seu presidente é sempre um presidente que batalha, que luta e que não quer ver o time aqui na Série B. Quer estar com ele na Série A. E eles acham que são top dos tops. E o Sampaio vai ter que ter cuidado. Ele vai ter que estrear bem na competição. Porque o ano de 2022, você sabe muito bem, muito mais do que eu, de que o Sampaio chegou onde chegou, pelo fator casa. Por mandar bem os seus jogos em casa. Por derrubar gigantes dentro de casa. Como o Botafogo, lá atrás, contra o Vasco da Gama, esse ano passado, o Grêmio, o Bahia. Então o Sampaio derrubou um monte de gigantes. Aqui dentro de casa. O Esporte Recife. Então esses que pleiteavam está o Bahia. O Sampaio derrubou o Bahia. Então o Sampaio hoje é um time que é respeitado a nível nacional. Então agora o que tem que fazer é as contratações corretas. Porque a gente sabe que o que o Sampaio apresentou agora no princípio da temporada foi uma apresentação de jogadores que não convenceram muito deles que chegaram a ir até aqui. Não disseram a que vieram. E a gente tem que ver agora ao comando ou sob nova direção do Evaristo Pisa. se esses jogadores vão desencabular, vão verdadeiramente demonstrar por que foram contratados, por que estão vestindo a camisa gloriosa do Sampaio Corrêa. É a última oportunidade. Creio que é a última oportunidade que eles terão. E um monte de jogadores que até aqui não brilharam. E outros jogadores que são remanescentes também do ano passado. Há alguns que têm que demonstrar que verdadeiramente podem ser titulares no Sampaio Corrêa. Ou pelo menos estar nesse grupo que a gente imagina que tem que ser um grupo vitorioso no ano do centenário do Sampaio. Até aqui a gente sabe que por enquanto não vingou. Mas é preciso que vingue o Sampaio Corrêa a partir de agora. Então, com o tempo de trabalho e o Evaristo, ele está dizendo o seguinte, que precisa conversar com a direção para levar esses jogadores, ver o time que coloca em campo e que seja o time de jogadores que não tiveram oportunidades até agora. Eu creio que esse comentário eu já fiz lá atrás, Evaristo. E é isso que tem que ser feito. A oportunidade é essa. O Sampaio não aspira mais nada. Uma derrota a mais, uma derrota a menos não vai fazer nenhuma diferença. Já que está eliminado da Copa do Nordeste. Vem de uma derrota para o seu mais ferrenho rival. E não é por isso uma derrota lá para o Sergipe que o Sampaio Corrêa vai demitir o seu técnico. Porque verdadeiramente agora ele coloca os pés para trabalhar pelo time do Sampaio. Se as peças tiverem qualidade, ele vai marcar um grande resultado diante de um adversário que briga por classificação e que joga em casa nos seus domínios. E o Evaristo jogando fora, se conseguir ajustar o time e esse time for um time que convença, aí o Sampaio já tem meio caminho andado para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem que verdadeiramente convencer com uma exibição de que a gente venha a dizer, poxa, está aí a mão do técnico, chegou no Sampaio, as peças contratadas que vieram com esperança de uma grande temporada no Sampaio, e verdadeiramente mostraram a sua cara, porque até agora não mostraram nada na Bolívia querida. E o Sampaio Corrêa, você sabe que se o atleta dá dois, três jogos, o torcedor não perdoa. Mas é assim o time de massa. O time de massa é dessa forma. O torcedor não deixa por menos uma exibição fraca de algum jogador, um erro de passe de dois metros, um cruzamento mal feito, as piores escolhas, ou seja, não fez a melhor escolha. Então isso, tem até o jogador Matheus Martins, que melhorou bastante, e alguns torcedores até já pontuaram conosco aqui no Fala Galera, de que às vezes ele tem feito a melhor escolha por tentar servir o adversário, servir o seu companheiro melhor posicionado e às vezes não está dando certo. Mas eu acho que ele já melhorou bastante. O Matheus Martins fez até uma belíssima jogada lá no jogo diante do Maringá, aquela bola na cabeça lá do atacante Dricolor, para marcar o Vinícius Alves. Então foi uma bela jogada. É preciso ter um pouco de paciência às vezes com alguns jogadores que desenvolvem, depois de algum tempo, o seu potencial. Mas o torcedor de time de massa, como já falei, ele é muito exigente. Então essa é a hora que o Sampaio tem essa semana toda, que está trabalhando. Hoje é quarta-feira, o Sampaio tem o sábado, na segunda-feira deve embarcar já na terça-feira, com destino a Aracaju, onde vai enfrentar, despedindo-se assim, da Copa do Nordeste, edição 2023. E aí torcer que permaneça na Copa do Nordeste, aí a torcida vai toda dar para o Maranhão Atlético Clube, nesse confronto que vai ter aí na decisão do segundo turno, diante do seu mais terrível adversário, que é o Motoclube, que impôs a derrota de 2x0, eliminando o Sampaio do Campeonato Maranhense. E para permanecer então na Copa do Nordeste, terá o time do Maranhão que vencer o Motoclube de São Luís. O time Tricolor. Ou ainda mais, o Sampaio ganhar a Série B. Se o Sampaio ganhar a Série B, o Sampaio está bem qualificado para continuar em Copa do Nordeste. Será que daria? Porque a CBF eliminou o ranking, então não. Então seria exatamente, verdadeiramente, que ir bem no Campeonato Maranhense. Não foi serviço campeão, ele daria a pré-Copa do Nordeste. E aí o Motoclube teria que ter um insucesso. E é tudo que o Sampaio Correa quer, porque o torcedor do Sampaio hoje é Maranhão Atlético desde pequenininho. Esse jogo está programado agora para domingo, às 16h, lá no Estádio Castelão. Mas disse aqui, eu vou abrir aspas aqui para o Pisa. O Pisa disse aqui que está pensando com a comissão, pois tem alguns jogadores que têm uma minutagem alta, tem viagem. É viável levar quem a gente já sabe que está consolidado no projeto para um jogo desses. Não seria melhor fazer o fortalecimento com esses atletas? Ou pensar com a diretoria, a comissão, mas independentemente de quem for, tem que ir firme, disse. Então, o que leva a crer que ele ainda não definiu o que é que ele vai colocar em campo. Mas o pensamento é dar-se minutagem, dar oportunidade para aqueles que até aqui não brilharam com a camisa do Sampaio Correa. Então, é o Pisa fazendo o seu trabalho. Eu acho que ele não está tirando carta de seguro, não, porque a cobrança tem que vir a partir de agora. E já a partir de um time mais solto, se as peças que ele escolher ir levar a campo forem as peças que a gente imagina que elas ainda podem render alguma coisa. Então, vamos ficar de olho aí para saber do Evaristo Pisa, o que é que ele vai entrar. Ontem ele deu uma coletiva lá no Parque José Carlos Maceira, falando exatamente a respeito disso. Mas eu tenho aqui meu parceiro Afonso Diniz. Ele vai nos trazer as últimas informações e ainda pontuar na entrevista aí com o Evaristo Pisa, falando Afonso Diniz. Enquanto a diretoria do clube realiza todo o processo de reformulação do elenco, os jogadores que ainda estão no CT José Carlos Maceira seguem com os preparativos para os compromissos do Sampaio Correa na temporada 2023. Compromisso próximo e especial derradeiro na Copa do Nordeste diante do Sergipe. Semana que vem, quarta-feira, onde o Sampaio Correa se despede da competição. O técnico Evaristo Pisa fala aqui no microfone mirante. Projeta esse duelo diante do Sergipe e deixa escapar que a tendência é que sirva como um vestibular. Um teste final para alguns atletas. O treinador nas entrelinhas diz que jogadores consolidados no Campeonato Brasileiro da Série B não valem a pena levar até este confronto diante do Sergipe. O que é que você pretende para o jogo, hein, Pisa? Pensando junto com a comissão, tem alguns jogadores que tem uma minutagem alta, tem essa viagem, é viável alguns jogadores que a gente já sabe que está consolidado no projeto viajar para um jogo desse, que não tem importância, que não vale uma vaga. É melhor recuperá-los, ganhar conteúdos de força ou levá-los para uma viagem, para um jogo, enfim. Isso eu vou pensar a partir de hoje, junto com a comissão, com a diretoria. Mas penso eu que quem for tem que ir firme, porque lá não é só a camisa que está em jogo, né? É quem veste a camisa. O que ele vai oferecer, né? A imagem do atleta também. Palavra, portanto, do técnico Evaristo Pisa, em destaque no microfone, Mirete. Programação do Sampaio Correia prevê atividade hoje à tarde, depois dos treinamentos de ontem em dois períodos. Volta a trabalhar de forma integral amanhã, quando realiza atividades também no CT do clube. Na sexta pela tarde, trabalhos duplos no sábado, e aí folga no domingo. Abre a semana que vem, pensando no Sergipe, jogo diante da equipe sergipana que é despedida do Sampaio da Copa do Nordeste. Acontece na quarta, às nove e meia, no estádio Batistão, onde o Sampaio Correia vai fechar o ciclo dentro do Nordestão. As notícias, Tricolores, com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro. Afonso Diniz aí, trazendo as notícias da Bolívia, querida, o tricolor de São Pantaneão. É isso aí. Vida que segue para a Bolívia, querida. Minha galera, agora vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Aliás, Copa do Mundo não. Copa do Mundo também, mas Copa do Brasil. Sampaio Correia deveria jogar ontem, diante do Maringá, diante do Marcílio Dias e em casa, aqui no Castelão. Quem jogou foi o Maringá, com o Marcílio Dias e jogando em casa. Olha, os resultados de ontem na Copa do Brasil, América 1x0 com o Santa Cruz e o G2 jogou muito, galera. Olha, o G2, um monte de torcedor que gostaria do G2 no Sampaio Correia. Maringá 2x0 do Marcílio Dias. O Marcílio Dias tem também aqui o Rafael Costa, jogou aqui e está fora da Copa do Brasil. Chegou na segunda fase. Então, o Maringá partiu. O Sampaio Correia deveria colocar 2 milhões e 100 mil no bolso, mas não deu. Camboriú 0, Bahia 1, Bahia ganhou e o Coritiba ganhou nos pênaltis do Criciúma de 6x5 após empatar em 1x1. Nesta quinta-feira, olha aqui, o Atlético-Goianiense é adversário do Sampaio na Série B, o primeiro jogo, contra o Volta Redonda. Esse jogo vai acontecer nesta quarta-feira. Esse aqui é um jogo que poderia ter acontecido antes, que estava programado para essa segunda rodada, que foi antecipado. Náutico 2x1 do Vila Nova. E Piranga e joga contra o Bragantino no Colosso da Lagoa, 21h30 hoje. E amanhã tem Vasco da Gama e ABC e outros jogos. Estou colocando aqui o Vasco e ABC porque, sabe, é o Tuntu mesmo. Deveria jogar com o Vasco em São Januário. Nesta quinta-feira, se tivesse passado pelo ABC, mas você sabe que foi goleado. É isso. Os nossos maranhenses não tiveram vida fácil. O Cordinho ficou para o Brasil de pelotas. Mas é a vida que segue agora a pensar no ano novo, o ano que vem. O Cordinho está na Série D do Campeonato Brasileiro. Você reforçou aí com o Vinícius Barato. Fez um bom Campeonato Maranhense aí pelo time do IAP. Jogador barata que até é citado por alguns torcedores do Sampaio. Gostaria de ver com a camisa do Sampaio Corrêa. Sampaio trabalhando esse jogador no fortalecimento da musculatura, que é um bom jogador. Galera, eu quero mostrar aqui uma nota, porque tem instrutor da CBF aqui no Maranhão. Olha aqui, a CEAF divulgou essa nota aqui. Nesta quinta-feira, 16 de março, o instrutor da CBF, Luig Alpino, estará em São Luís para realizar o teste escrito e teste físico com os árbitros indicados pela CEAF para compor a relação 2023. Os testes acontecerão na pista de atletismo da Universidade Federal do Maranhão no período da tarde. Por esse motivo, o sorteio para indicar o árbitro para o jogo final do segundo turno entre Maranhão e moto será realizado na sexta-feira, às 16h, no auditório da Federação Maranhão de Futebol. Portanto, aí justifica também que somente na sexta sairá a arbitragem para o confronto entre Maranhão e Motoclube de São Luís. Agora sim, vamos falar de Copa do Mundo. Ontem houve reunião em Aruanda, hein? E a presença do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF esteve lá nessa reunião aí com a CBF. É o presidente da FIFA, o Gianni Fantino e o presidente da CBF. E o Brasil vai estrear nas eliminatórias diante da Bolívia. O jogo será no Brasil, em setembro, no mesmo mês. Então, o time nacional enfrentará o Peru fora de casa. Até o final do ano, a seleção fará seis partidas. Jogará mais duas vezes em outubro e novembro. A novidade no calendário será os dois intervalos para as partidas contra a seleção da Europa. Serão dois jogos em março e dois em junho do próximo ano. A próxima Copa do Mundo terá, pela primeira vez, 48 participantes. Desta vez, seis equipes se classificam diretamente para o Mundial pelo torneio da América do Sul. O sétimo colocado disputará uma vaga na repescagem. Aqui está. Brasil-Bolívia, Peru e Brasil, Brasil e Venezuela. Eliminatórias que começam em setembro para a seleção brasileira. Eita, Brasilzão! Será que esse Hexa vai chegar? Hoje a gente está aqui no aguardo desde a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, hein? Ela não veio, não. Minha galera, é isso aí. Por enquanto, aqui no nosso conteúdo. Mas não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante. Compartilhe. E faça os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos. Fique com Deus. E até mais!